Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Ai, ai, quarentena, quarentena Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palácio tchutchuco, mais uma vez aqui Hoje eu estou a fim de gravar um vídeo Na verdade, eu não sei exatamente o que eu faço Ah, já sei Eu vou ligar para uma pessoa que eu estou com muita saudade O Renato, o Renato Paio Ele é o meu produtor Ele sempre produz os meus espetáculos Me vende para alguns lugares Para Sesc, para prefeituras Coloca umas roubadas, às vezes Uns eventos furados Mas ele é um cara legal, o Renato Paio Eu vou ligar para ele para encher as paciências dele Porque nessa quarentena a gente não se viu mais Porque eu estou aqui na minha casa No meu circo, no meu QG No meu escritório Trabalhando igual um palhaço E ele deve estar lá na casa dele Não sei, com a esposa, com a filha Fazendo as coisas dele, né? Então eu vou ligar para ele E claro, fazer umas palhaçadas Umas peripécias Então acompanhe o vídeo aí Tchutchucos e Tchutchucas Se você ainda não é um tchutchuco Se você ainda não é uma tchutchuca Não perca mais tempo Clique agora aí no botão inscrever-se E vem fazer parte desta comunidade De tchutchucos e tchutchucas É muito simples, tá bom? E também ative o sininho das notificações Que sempre que tiver um vídeo novo Você já ficará sabendo Legal? Então vamos ligar agora para o Renato Tá chamando Olha, esse é o que está me ligando Fala, Tchutchuco Alô? Oh, Renato Rapaz, que saudade de você Rapaz E aí, você tem algum evento para a gente? Então, Tchutchuco O negócio está feio, rapaz Não está tendo evento, não Ninguém quer contratar palhaço, cara Não? Ninguém está comprando mais nada? Palhaço não tem mais trabalho para palhaço? É, Tchutchuco Palhaço não está nada fácil a situação, hein? Não brinca, Renato Não brinca, cara Eu preciso trabalhar Eu tenho contas também para pagar, rapaz É Tem que esperar Esperar um pouco Estou tentando Estou tentando vender aí Tem que esperar um pouco Agora o negócio é esperar um pouco Está difícil Está difícil? Entendi Não, tudo bem Tudo bem Eu vou perguntar uma coisa para você, Renato Para a gente passar um pouco de tempo aí Para matar o tempo dessas quarentenas, tá bom? Tá bom Pode perguntar o que você quiser Se eu souber, eu respondo Renato, você é uma pessoa bastante musical, conhece músicas, não é verdade? Sim, Tchutchuco, musical Eu não sou tão musical quanto você, mas pode perguntar Se eu souber, eu respondo na hora Então, Renato Então, Renato, eu quero saber se você conhece umas músicas aí Posso perguntar? Manda, Tchutchuco, manda Ah, então beleza Renato, você conhece a música do prego? Quê? Música do prego? Tem martelo na história? Não, prego Música do prego Não conheço, Tchutchuco Não conheço Não? É a casa Preguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde nenhum áudio E morro de amor por ela Ai, Tchutchuco Só você mesmo, viu? Mas boa, boa Gostei, gostei dessa música Ah, é claro, rapaz É uma brincadeira do Tchutchuco Uma palhaçada pra você, meu amigo Pra gente matar a saudade Eu tenho mais, vou perguntar outra pra você Pode perguntar, Tchutchu Tô gostando da brincadeira Vamos ver Você que é um cara inteligente Eu saiba que você é inteligente É inteligente, Tchutchu Vou perguntar Você conhece a música do Gustavo? Música do Gustavo Lima? Não Que Gustavo Lima, rapaz Ô, Gustavo Lima é um ótimo cantor, claro As pessoas gostam As músicas dele são lindas Bebê, não sei o que, meu bebê Maurício não me chama de bebê E é assim que ela me chamava Não é? Muito bonita essa música Muito legal Mas não é essa, não Eu tô falando a música do Gustavo Ah, não é Gustavo Lima? Como que é, Tchutchuco? A música do Gustavo? É assim, ó Se liga E eu Gustavo tanto de você E eu Para 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 Gustavo tanto de você É o nosso grandioso, saudosíssimo Tim Maia! Ah, Tchutchuco! Muito boa essa do Gustavo, hein? Tim Maia! Gosto muito das músicas dele, viu? Muito bacana! É, muito legal! Eu sou um cara que eu gosto tanto de música que eu conheço músicas internacionais! Você conhece a música do The Cure? The Cure! É uma banda de rock, né? Internacional, uma banda estrangeira! The Cure! Muito legal as músicas dele! Canta aí, Tchutchuco! Deixa eu se liga! The Cure! E que me adianta viver na cidade! Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha! Do meu coração! Lá pro meu sertão Eu quero mortar! Você achou que era daquele grupo lá internacional, The Cure! Eu sou muito fera dessas coisas de música, cara! É! Ó, gostei, hein? Gostou? Que bom, que bom que você tá gostando! Tem mais, hein? Tem mais! Olha só! Olha aquela música Oitava! Conhece a música A oitava? Também não! Nem a oitava, nem a nona, nem a décima, nem a primeira! Como é que é, Tchutchuco? Não conhece? É assim, ó! Tava na peneira Eu tava na peneira Oi! Tava na peneira Eu tava na moranga Eu tava de peneira Eu tava peneirando Ô, Renato Que saudade de você, rapaz Vem de logo com os espetáculos aí Mais apresentações Tá bom? Um grande abraço Fique em paz Fica com Deus Ó, Renato Fique em casa, viu, cara? Não vai sair pra rua, não Se for pra rua Use máscara Não esqueça de levar seu álcool em gel Porque o negócio tá feio Esse vírus aí Ele é invisível Ninguém consegue ver ele, não É E aí tem que tomar cuidado Tá bom? É, Tchuchuco Foi muito bom falar com você também Saudade, meu amigo Vou tentar vender aí umas apresentações Pra ver você em cena novamente Alegrando a criançada Os adultos Todo mundo Tá bom? Um abraço, Tchuchuco Até já, meu amigo Fica com Deus Então tá bom, Renato Um grande abraço Eita, bicho O Renato é uma figura, cara Ele é um cara que Vai pra lá Vem pra cá E com a Elise Ele faz isso Aqui no outro Eu gosto muito dele Pessoal E esse foi o vídeo de hoje Foi só uma brincadeirinha aí Com as músicas Espero que você também tenha gostado E se você gostou Não se esqueça Deixe um curtir E se ainda não é um Tchuchuco Ou uma Tchuchuca Venha ser um Tchuchuco Uma Tchuchuca Vem logo Vem logo pra fazer parte Dessa comunidade Dos Tchuchucos Um grande beijo pra você Fique em paz Fique com Deus Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau